Ithiii Queee Pura que vida viu Olha aí ó, joga uma pelada aí meu compai Joga uma passeio 1 contra 1 Você contra o Neymar? Vambora Vamos que vamo então, coloca aí Aí, 1 contra 1, quem ganhar pega eu, valeu? Gai Tamo junto, vambora Vá lá meu compai, você ficou agora Olha moleque, eu ta elástico, estou com a cobra no pé Ih cara, que isso, velho Ih, ai É bonito Ai, caralho Chegou Vou tirar por aí, pô, vamos tirar por aí Por aí, espera Vou tirar por aí, pô Bota a bola no meio Bota a bola aqui no meio O azerro masculino E a parada é o seguinte Você ganhou dele? Perdi Você ganhou dele? Ganhei Quem deve pagar 10? Eu acho que é ele Abdominal, né? Não, abdômen não Tô abdômen tá direitinho Tá legal É só o bracinho pra ficar mais forte Dezinho, sem roubar 1, 2, 3, 4 Aí não vale, aí não vale A parada foi qualidade Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau